E aí minha gente, tudo bem? Estamos aqui em mais uma receita do nosso canal Vamos fazer hoje um filé de peixe à milanesa Hoje eu vou fazer com filé de tilápia Mas o importante é aprender a técnica e aí você pode usar outro tipo de peixe Para empanar o peixe e servir um filé à milanesa que fica muito gostoso Rapidamente, já podemos dar uma aquecida na panela Enquanto isso, eu vou temperar o peixe Vou colocar um pouco de pimenta Um pouco de sal Dos dois lados Aqui já tem um pouco de alho que eu coloquei Essa parte de empanar e temperar antes Essa realmente você tem que acertar no sal Porque depois que você empanar, se não conseguir botar o sal correto Não tem mais muito o que fazer, né? Agora o que a gente vai fazer aqui? Esse mesmo tempero Eu vou temperar a farinha para fazer a empanada Eu uso farinha panco, pode ser farinha de rosca, aquela farinha de pão Eu uso farinha de trigo E tenho aqui um ovo Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar o ovo Misturar a gema com a clara Não precisa bater muito, pouca coisa Só para ela misturar uma com a outra Vou colocar nesse recipiente aqui Do mesmo jeito que a gente temperou o peixe A gente também tempera a farinha A farinha panco Sal A gente faz a mesma coisa com o ovo Pimenta Sal E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz Eu tenho a farinha de trigo Eu vou polvilhar aqui por cima A gente começa com essa farinha de trigo Que é para já dar uma firmeza no peixe Agora a gente vai vir no ovo E vamos na farinha panco Fez isso Vamos reservar Pode dar uma virada também E vamos fazer o mesmo processo com o outro O ovo E a farinha Pessoal, está aqui os dois filés empanados A gente pode até pressionar um pouco Para fixar bem no peixe E vamos agora usar o óleo Eu vou usar dois tipos de óleo Vou botar um pouco do azeite E coloquei o óleo também de milho O azeite vai ser só para dar um gosto Porque isso é um óleo que a gente usa E realmente fica difícil de reutilizar Então empanou uma vez Você praticamente vai descartar esse óleo Aí não vale a pena você usar só azeite Mas querendo também pode empanar só com o azeite Não tem problema Pessoal, vamos lá Óleo quente Mais ou menos uns dois minutos de cada lado Peixe é uma coisa que cozinha super rápido Então é praticamente o tempo De a gente dar aquela dourada Na nossa farinha Então não vai demorar muito A gente pode agora deixar um fogo médio O óleo já está quente E vamos contar aqui Um minuto e meio a dois No máximo Você que está assistindo o vídeo Está gostando da receita Gostando do canal Aproveita agora Se inscreva no nosso canal Acione o sininho Para receber as notificações Ao final do vídeo Dê o seu like Compartilhe com seus amigos Ó, vamos lá Já está Querendo dourar aqui Até do outro lado Porque É imersão de óleo Praticamente cobre os dois lados E a gente já vai virar Eu deixei na faixa De um minuto e meio Quando a gente vira A tendência é ter menos tempo ainda Então vai ficar em torno de um minuto Só do outro lado Veja que já está bem dourado Já está uma cor bem bonita Do empanado Mais um minuto A gente já vai tirar Já vou reservar aqui Se fosse carne De boi Ou carne de galinha Demoraria mais tempo Porque o cozimento Leva mais tempo Tanto na carne de boi Quanto na carne de galinha Então já vou tirar A gente esquenta o óleo Quando coloca Já bota no fogo médio Não há necessidade De ficar mais o fogo alto Marca esse tempo O filé do peixe Era fino Então é super rápido Importante é você aprender A técnica Que você usa Primeiro a farinha de trigo Depois vai com o ovo E por final A farinha que você vai Efetivamente empanar Pode ser farinha de pão Pode ser farinha A panko Que é uma farinha Muito boa Para empanamento Veja que é rápido Agora Importante é a técnica De você temperar também A farinha que você vai empanar Coloca um pouco de alho Tempera a farinha de trigo Também Sal Pimenta Porque senão você tempera Só o peixe E por fora Não vai estar com o tempero Que está o peixe dentro Aí não fica legal Ó aqui pessoal O nosso peixe Empanado Super saboroso Temperado Pode ser com outro tipo de peixe Não tem problema nenhum Com o filé Com a posta Não é muito bom não Porque geralmente A posta é um pouco mais grossa E tem o osso Então esse empanado Realmente é para fazer Com o filé Pode ser o robalo Pode ser um dourado Pode ser a tilápia O filé de peixe Que você tiver na hora Faz Tempera Todo mundo gosta Está aqui Obrigado Até o próximo vídeo Até a próxima receita Fiquem todos com Deus